Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Chega de enrolação, vamos falar mais um pouquinho do Romero porque a novela ainda não acabou O Romero está a menos de 100 dias do fim do contrato com o Corinthians O 2019 do Timão tem sido composto por muitos nomes Angel Romero até agora definitivamente não é um deles O atacante de 26 anos ainda é o artilheiro da Arena Corinthians com 27 gols Ele tem 3 a mais do que o Jadson que tem 24 gols até o momento Entretanto, o atacante não foi nem sequer relacionado para uma partida nesta temporada Sem entrar em campo desde a derrota na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 Lá no dia 2 de dezembro contra o Grêmio A situação do Paraguaio é uma incógnita para grande parte da torcida da Fial Ele ainda não balança as redes desde agosto Quando contra Chapecoense, lá pelas quartas de final da Copa do Brasil Ele fechava uma sequência de 7 gols em 5 jogos Restam apenas 100 dias para o fim de contrato do Romero com o Corinthians Contratado junto ao Serro Portenho Lá no dia 5 de junho de 2015 Por 2,2 milhões de euros O adeus parece muito próximo do Corinthians Por que o Romero não está jogando? Isso porque a diretoria barrou o Romero de jogar Porque ele e os dirigentes não entram em um acordo com o Corinthians O Romero tem contato vigente com o Corinthians E está recebendo em dia tudo certinho Porém, ele e a diretoria do Corinthians ainda não chegaram a um acordo Teoricamente, o Romero disputaria uma vaga ali com o Wagner Love Com o Pedrinho, com o Ramiro e com o André Luiz na ponta direita Todos esses jogadores já foram utilizados na função durante essa temporada Então o Romero está meio que paradão lá no Corinthians Só que ele está com o contrato tudo certinho Está recebendo o seu salário ali tudo certinho também Não tem nenhum problema em relação a isso Só que o Romero e o Corinthians ainda não chegaram em um acordo E isso desperta o interesse de vários clubes brasileiros Que tem vontade de contar com o Romero O Atlético está ali paradinho É um clube que já demonstrou um grande interesse no Romero há algum tempo atrás O Internacional também tinha demonstrado interesse Só que o Romero está esperando ali o contrato dele chegar até o final Porque aí ele vai poder sair do Corinthians Tipo, sem custo nenhum, né? Não vai ter que pagar nada Nenhum clube que for contratar o Romero vai ter que pagar alguma coisa Então meio que o Romero está meio que dando uma esperadinha ali Para ver o que vai acontecer nesses próximos meses, né? São praticamente três meses e alguns dias Para o contrato do Romero com o Corinthians acabar E ele está meio que esperando isso, né? Eles não chegam a um acordo O Corinthians já ofereceu renovação de contrato para o Romero Ele não quis, falou que o salário está baixo Que é um aumento de salário E o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura Para manter o Romero no elenco Até porque não tem dinheiro, não tem caixa Para manter um jogador com alto salário Então os clubes brasileiros aí Ficam meio que com o radar ligado Em relação ao Romero E se ele não for permanecer mesmo no Corinthians Isso vai abrir as portas aí Para outros clubes brasileiros Como eu disse O Atlético é o mais provável que feche com o Romero Porque já vem brigando pelo Romero Já tem algum tempo Já entrou em contato com o Corinthians diversas vezes Já falou com o Romero diversas vezes Então o Atlético seria ali a possível A possível nova casa do Romero Para a próxima temporada Ou até mesmo nesse ano aí Na segunda parte do ano Na segunda parte dos campeonatos aí Que vão vir ainda em 2019 Só que mais informações sobre esse caso A gente vai trazer aqui no canal Porque ainda não tem nada definido Sobre o futuro do Romero Ele está enrolando, o Corinthians está enrolando Está uma enrolação tremenda Esse caso Romero E qualquer informação aí Sobre esse caso Eu venho trazer para vocês Só fiz esse vídeo Para vocês ficarem por dentro Dessas novidades Fazia tempo que eu não falava do Romero Porém ainda não tem nada definido O vídeo vai encerrando aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele like Nesse vídeo Para estar ajudando No nosso crescimento aqui dentro do Youtube Se inscreve no canal Se você for novo E ative o sininho das notificações Para não perder nenhuma notificação aqui do canal Um grande abraço a todos É um abraço a todos E até o próximo vídeo